Música Aqui é o Guilherme e essa aqui é a minha Lili, minha parceira de mesa Nós trabalhamos com diversos tipos de conteúdo relacionado a fandoms Que são grupos de fãs de certas séries, seriados, animados Então, por exemplo, no nosso caso nós temos os trabalhos de fandom do Steven Universe Nós temos do Good Homens também, que é um trabalho que a Lili faz mais focado E o nosso trabalho é também as nossas publicações Muitos do nosso material é voltado para material LGBT e mais A gente tem para várias idades, desde a chaveirinha para as crianças Temos publicações para pessoal mais novo, mas temos materiais adultos também Uma coisa que a gente faz nas nossas mesas nos últimos tempos É distribuir esse folhetinho, que é explicando, opa Questão de gênero e sexualidade Ele foi produzido pela Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo Que ele explica de maneira didática e simples sobre essas questões Que estão sempre em pauta Música Música